Olha a sua homenagem aqui, olha aqui, olha o que eu fiz pra você, primeiro de tudo, olha ali em cima, você, você e olha aqui, eu não consigo ver, eu não consigo ver, deixa eu ver, tem um Amogos ali em cima e o Susa aqui, caraca, você é de respeito, você é respeitou, aqui ó, calma aí, primeiro eu preciso até colocar um negócio aqui na sua lousa, obrigado, mas por favor, sente-se, eu quero ser, Rapidinho, é rapidinho